Tamanduá versus Tamanduá Versão Brasileira Herbert Richard São Tamanduá Estou tão faminto Que enquanto eu falo com você Meu estômago fala comigo Puxa vida O que eu não daria por uma formiguinha Olá parceiro Teve sorte hoje? Não Está tão ruim Ora, continue tentando Pode deixar Opa O que é isso? Formigas com cobertura de chocolate? Formigas? Deixa eu ver isso Isso é meu Não senhor, é meu Eu encontrei Isso me pertence Agora me devolva isso Eu seria um idiota Se devolvesse essa lata para ele numa boa Está bem Que maravilha Obrigado Muita gentileza a sua Bom, agora eu só tenho que encontrar um abridor de latas e comer todas as formigas Acho que isto serve O que é isso? Um matel de boa faixa? Não custa nada tentar Me dei mal Isso dói para burro Ah, meus problemas acabaram Um Dois E Eu vou mostrar para aquele idiota Como é que se abre essa lata E contando Ninguém acreditaria Isso deve funcionar Isso deve funcionar Não custa nada à ver E aí E aí E aí E aí Também não. Adimente. Corro. Não tem nada de abrir. Não tem nada de abrir. Até que, enfim, consegui. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL